Música Fala meu povo ligado aqui no Games DSX Hoje estamos aqui então pessoal, finalmente né, com mais uma parte do nosso detonado do game Castelvania Curse of Darkness Me desculpem aí minha ausência pessoal Estive uns quantos dias fora aí É que eu... a correria aqui do curso Estava grande aqui, vários trabalhos, aí eu não conseguia fazer os vídeos aqui E também o meu computador deu problema aqui, eu não tinha tempo pra arrumar ele Mas agora eu consegui arrumar ele, tá tudo perfeitinho Agora vamos voltar aí a toda velocidade aí pro blog Pra nós tentar terminar finalmente esse detonado aqui Que está bem grandinho já né pessoal Então pessoal, nós temos Garibald tempo completo Morte Vekedut, a Bale Red Mountain estamos esperando o Maguinho né O meu erro ali, me perdoem aí Então vamos para Forest of Gigramund Pelo que eu vi faltar muito pouca coisa aqui Aqui ó pessoal, é um mínimo detalhe Aqui ó pessoal Bem aqui ó Vamos vir aqui ó Vamos chegar ali agora Tá marcadinho ali Só nós Vamos então aqui Completar então essa fase Esse lado aqui mesmo né pessoal Dá aqui mais uma olhadinha Acabar não indo Pra nós não acabarmos indo pro lado errado É que é meio complicado com os Com os Dark War Log aqui Aproveitar que eles nos dão já um Zevo Cristal Prontinho Aqui vamos reto Dá mais uma olhadinha aqui Não vamos perder muito tempo aqui com eles Pessoal, vamos matar só uns pra Ganhar um Zevo Cristal logo Aí ele ganhou um outro poder ó pessoal Sorcery Flame Esse poder aqui é importante também Nós vamos precisar dele mais pra frente agora Pessoal, pra completar uma outra fase E é um poder muito bom até Dá uma olhadinha aqui Pra esse lado aqui mesmo Aqui matar pra ganhar um Zevo Cristal Isso aí, reto agora Isso aí, reto agora Vamos aqui pra não perder tempo né pessoal Aí mais uns Zevo Cristais Muito bom pra nós né pessoal Estamos precisando mesmo Então dobramos aqui nessa porta Aqui ó pessoal Faltava essa parte aqui que antes estava Cheia d'água né Tinha água ali Aí como nós Como eu falei né pessoal Quando você abre a última fase O castelo do Drácula Todas as partes que tinham água Em todas as fases vão sumir Não sobra nada E esse aqui é um que é muito importante pessoal Pra quem não conseguiu roubar o Isaac Pessoal pra fazer a A Devils Vem Aqui vamos botar a nossa querida Aqui vamos botar a nossa querida fadinha Que agora está aqui né pessoal Antes Um erro meu tinha me esquecido De pegá-la Aí ó pessoal Pra quem não conseguiu roubar o Isaac Pra pegar a Devils Vem Aí está Pra fazer a grande lança A Chave Sorris Pra conseguir evoluir o ID Jabinho né Pra fase The End dele Que eu já mostrei isso até Num tutorial Aqui ó pessoal Forest of the Gramund 100% completa Tá ótimo então Agora vamos pegar então Vamos voltar lá pra Júlia Aí pessoal Já conseguimos completar mais uma fase Que faltava ali Faltava a mínima coisa né Só aquele detalhe da Da água mesmo Vamos aqui falar Falar com a nossa amiguinha Júlia Ela aumenta a vida Vamos dar uma olhada aqui ó pessoal Não dá pra fazer nenhuma arma Agora Nós vamos para Aqui Cordova Town Está 99% completa Vamos ver onde é que faltou Ah aqui ó pessoal Só faltou mesmo Essa partezinha aqui Com o diabinho Vamos voltar ali então E completá-la Opa Enrolei aqui todo agora Vamos aproveitar E já vamos salvar né pessoal Conseguimos já Completar mais uma fase Aliás Cordova Town Também é bem pouca coisa Prontinho Prontinho Tchau 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 Vamos então, aqui em Cordova Town, os subúrbios, porque a outra, ela é uma das poucas fases, né, que tem duas partes no, tem dois teletransportes nela. Aí tem uma bem no comecinho da fase, especialmente eu acho que era só pra, porque você teria que voltar, né, pra completar aquela parte, ali com o diabinho, bem ali no canto, ó pessoal, temos que ir para o outro lado aqui, vamos ali, aproveitar aqui, vou colocar o meu, meu maguinha, Pelo que eu vi, já conseguimos 50 cristais, falta pouco, né pessoal, pra conseguir evoluir ele. Aí ganhamos uns 50 cristais. Aqui agora é só ir reto, pessoal. Tem os nossos amiguinhos. Aqui mais os nossos amiguinhos. Aproveitar pra conseguir uns 50 cristais, né pessoal, já que é fácil de matar eles, não é muito difícil. Aqui ó pessoal, vamos aqui já colocar o nosso querido diabinho. Então vamos aqui. Aqui é o mesmo esquema, né pessoal. Bota em comand e aperta triângulo que você usa o poder dele. Aqui eu peguei um HP MaxiUp, né pessoal, e aqui tem um desses de encher a vida. Como eu já mostrei até no tutorial, como pegar todos os HP MaxiUps, que são 5 ao total. Esse aqui é um tipo daqueles balanços, né pessoal, das cadeiras que tem. Que se você ficar girando analógico, você vai ficar andando aqui no balanço, você vai até dar uma volta no balanço. Ó, podem ver. Eu não vou ficar brincando aqui. Então ó pessoal, completamos então. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha ó, Cordova Town 100% completo. Eu vou terminando meu vídeo por aqui então pessoal. Não se esqueça de entrar no blog www.gamesdsx.blogspot.com E comentem bastante lá no blog pessoal. Valeu! Tchau, tchau.